Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter o que? Um vídeo muito polêmico, viu? Tô até com medo de fazer um vídeo com piadas sobre policiais Mas pra quem já fez piada com advogado, né? Fazer com policial Desde já eu quero pedir a você pra assistir o vídeo inteiro Porque eu tenho certeza que você vai gostar, vai se amarrar nessas piadas Pra você que ainda não me segue no Instagram É o primeiro link da descrição Ou então você procura lá Humorista Tiago Dias Dito tudo isso, vamos pro vídeo Um homem sem habilitação vinha em sua moto na BR de Cascavel rumo a Aparecida do Norte Ele avistou ao longe uma blitz Não tendo mais o que fazer, desceu da moto e foi empurrando Quando chegou perto da blitz, o policial já ia fazer as perguntas, mas ele foi logo dizendo Seu policial, eu levei quase 4 anos de um tanto de dinheiro pra comprar essa moto E fiz uma promessa que quando eu comprasse eu saíra empurrando ela de Cascavel até a Aparecida do Norte O policial, como ouvido, deixou ele seguir em frente Ele foi se distanciando da blitz para montar na moto de novo Mas aí veio logo atrás dele uma viatura Era o mesmo policial e disse ao motoqueiro É, eu liguei pro meu superior, contei a sua história Ele se emocionou e exigiu que eu escoltasse você até a Aparecida do Norte Pra você pagar sua promessa O guarda de trânsito solicita o motorista que pare É, bom dia Bom dia, seu guarda Onde está o seu retrovisor esquerdo? Desculpa, ele tá quebrado E a sua lanterna traseira? Ah, essa parou de funcionar ontem Me dê então o documento do carro Não posso, roubaram a pasta com todos meus documentos Essa daí você parece que já tá muito lascado Eu vou deixar você ir embora sem aplicar multa dessa vez, viu? Obrigado, seu guarda Só preciso de uma ajuda Eu já disse que você pode ir Você quer ajuda pra quê? O senhor poderia dar um empurrãozinho só pra ver se ele pega no tranco Polícia conversando no rádio É, sargento, chegamos no local do crime Me passa o relatório Uma mulher matou seu marido Foram 35 facadas, 2 tiros Depois de axificiá-lo e decapitá-lo Por fim, queimou o corpo Nossa, mas qual foi o motivo do crime? Ele pisou onde ela tava passando pano E vocês conseguiram capturar a mulher? Não, sargento, estamos esperando o piso secar Duas noites atrás eu fui tomar uma cerveja e fumar um cigarrinho com os amigos meus Depois de algumas horas bebendo e fumando eu tropecei sozinho E deixei o copo cair no chão Nesse momento eu tive a certeza que meu estado de sobriedade já havia desaparecido fazia tempo Sabendo da fiscalização da lei seca eu decidi deixar o meu carro lá mesmo E voltar pra casa de táxi Pra minha sorte umas duas quadras depois tinha uma operação de fiscalização Mas como era táxi eles só sinalizaram pra seguir Surpreendentemente cheguei em casa são e salvo Foi a primeira vez que eu dirigi um táxi Só não consigo lembrar até agora quando foi que eu roubei ele Um português decidiu comprar um carro novo Com capacidade pra mais de 7 pessoas Foi até a loja e escolheu uma besta Sem nem ver o nome do carro Apenas porque era o modelo mais novo e mais bonito que tinha Passados alguns dias ele decide sair pra passear com a esposa E exibiu o carro novo Fazia a maior festa Buzinava Mexia com o povo no meio da rua e etc Até que foi parado em uma blitz policial E o guarda então pergunta Cadê o documento da besta? E o português responde Está aqui Ele entrega a identidade É o senhor se enganou Eu quero o documento da perua O português olha pra sua mulher e diz Ele quer o seu documento também amor A prostituta estava dando as desculpas para o policial Ao ser levada para a delegacia Sabe seu guarda Eu não vendo sexo Ah não é? E o que é que você vende então? Eu vendo preservativos É que eu ofereço demonstração gratuita Só isso Um homem ia pela estrada e seu conversível importado Quando uma morena deliciosa pediu carona Conversa vai conversa vem Pouco tempo depois eles já estavam íntimos Porém numa curva estoura um pneu O carro se descontrola e sai da estrada Chega a polícia rodoviária Um guarda se aproxima e encontra um homem chorando Desesperado agarrado no volante Calma amigo Não precisa chorar assim Não aconteceu nada com a moça Quando o carro saiu da estrada Ela foi jogada pra fora E caiu num monte de palha Só desmaiou Eu sei Eu sei Mas você viu o que era que tinha na mão dela? Dois amigos se encontram Caramba que relógio massa Rapaz Tu comprasse aonde hein? Eu não comprei não Eu ganhei numa corrida Que legal homem E quantas pessoas participaram dessa corrida? Só três Só isso? Sim era eu O antigo dono do relógio E um policial Um cara atravessa quatro sinais vermelhos E uma viatura da polícia o segue até pará-lo Muito bonito hein? Bonito e veloz Sabia que eu posso tirar sua carteira por conta disso? Duvido muito Pois faz dois anos que eu tô tentando tirar essa merda e não consigo? Cadê o cinto? Tá lá atrás segurando um bujão de gás O guarda se esquentando com a situação Resolve perguntar pra namorada do rapaz que está do lado dele Ele é sempre bem humorado assim? E a moça responde Não ele só fica assim meio gaiato quando ele tá muito bêbado Joaquim era enfermeiro de uma UTI E tratava de uma mulher internada em estado de paralisia total Nove meses depois ela apareceu grávida Para o espanto de todos A direção do hospital se reuniu e deu queixo na delegacia de polícia Pra achar o culpado A polícia então começou interrogando Joaquim É o senhor era o enfermeiro da paciente grávida? Sim senhor E foi você que engravidou a moça? Sim foi eu sim Mas eu só fiz por ordem do hospital Cumpri rigorosamente o que estava escrito na prancheta da paciente Como assim? O que era mesmo que estava escrito no boletim médico? Joaquim então retirou uma cópia do relatório e leu para o delegado Mulher 22 anos Inerte Não reage a estímulo algum Coma O Papa veio ao Brasil E o motorista numa Mercedes apanhou e levou até São Paulo O motorista andava muito devagar e o Papa pediu para que ele corresse mais Porém ele disse que não podia, pois havia guardas na estrada O Papa então mandou ele passar para o banco de trás Pegou a direção e pisou no acelerador Quando o velocímetro marcava 180 quilômetros aconteceu Um policial parou a Mercedes e pediu os documentos do contraventor Examinou e sem dizer uma palavra ligou para o seu supervisor Chefe, o homem aqui é dos graúdos, viu? É governador? Pode multar É mais do que governador É o presidente? Pode multar É bem mais do que o presidente Eu acho que ele é São Benedito São Benedito? Eu acho que é O senhor tem uma ideia O motorista dele é o Papa Joaquim chega ao Brasil em busca de trabalho E o que encontra é essa situação de desemprego Procura, procura e só aparece um serviço numa dessas quadrilhas de, digamos Varejo de substâncias e etc Mas fazer o que? A crise é brava e tem que ser enfrentada com criatividade E o nosso querido Joaquim recebe o primeiro serviço Levar a um país vizinho uma carreta roubada Com uma carga roubada e trocar toda a mercadoria por droga O chefe da quadril... Perdão O supervisor de operações dá as instruções Como ele deve fazer ao encontrar barreiras policiais Postos de fiscalização Quais as estradas alternativas e tudo mais E o supervisor de operações finaliza Troque tudo por coca Eu cuido disso, meu chefe Não tem com o que se preocupar E lá se vai Joaquim Seguindo as instruções Prover os incentivos adequados a cada momento da viagem Segue pelas estradas alternativas e etc E não é que ele conseguiu se sair muito bem Ao voltar pro Brasil Ele foi direto pra central de operações da quadrilha Missão cumprida, meu senhor Você fez tudo conforme as instruções? Tudo perfeito, chefe Só houve um pequeno probleminha Lá onde eu entreguei a mercadoria Não tinha coca não Aí eu fui e trouxe peps Um advogado dirigia distraído Quando no sinal pare ele passou sem parar Mesmo em frente a uma viatura da polícia Ao ser mandado parar ele toma uma atitude de espertalhão Boa tarde, documento do carro e habilitação Mas por que policial? Não parou no sinal de pare ali atrás Mas eu diminuí e como não via ninguém Exato, documento do carro e habilitação Você sabe qual é a diferença jurídica entre diminuir e parar? A diferença é que a lei diz que no sinal de pare deve parar completamente Documento e habilitação, por favor, senhor Ô, seu policial, eu sou advogado E eu sei das suas limitações na interpretação do texto de lei Proponho-lhe o seguinte Se você conseguir me explicar a diferença legal Entre diminuir e parar Eu lhe dou os documentos e assim você pode me multar Senão eu vou embora sem multa Muito bem, eu aceito O senhor pode fazer o favor de sair do veículo, senhor advogado? O advogado desce E é então que os policiais baixam o cacete É porrada pra tudo quanto é lado Tapa, butinada, cacetete, cotovelada e etc O advogado grita pro socorro E pede para pararem pelo amor de Deus Então o policial pergunta O senhor quer que a gente pare ou só diminua? Eita menino, voltei aqui só pra pedir pra você clicar no gostei Você assistiu o vídeo inteiro, quando chegou aqui, você tem que clicar no gostei Aqui do lado tem um botão com o nome escrito assim, ó Se inscreva-se Então você clica lá, se inscreve nesse canal Porque aqui nós temos vídeos toda terça-feira e toda sexta Com vídeos de piadas ineptas, piadas muito engraçadas E eu tenho certeza que você gosta Por isso que você está aqui Nos domingos nós estamos postando vídeo com as melhores histórias sobre a minha vida Se você quer saber um pouquinho quem é o Maurício Tiago Dias Não perca todos os domingos às 7 horas da noite Nós temos vídeo aqui onde eu conto um pouco sobre a minha história Quem eu sou, de onde eu fui, quando eu vim, quem sou eu, o que eu já fiz na vida Pronto, então se você quer saber, assiste os vídeos no domingo Ou então me segue no Instagram também que eu falo muita coisa lá Tem muita coisa sobre o meu dia a dia Tem cats, tem piadas ineptas, tem perguntas que você pode mandar pra mim Eu vou responder Então primeiro o link da descrição aqui é o meu Instagram Então você procura lá, o Maurício Tiago Dias Igual está aqui no YouTube O Maurício Tiago Dias que você vai me encontrar lá E você vai se divertir com muitas coisas muito engraçadas Desde já agradeço o imenso carinho que eu recebo todos os dias de vocês Mensagens de apoio, comentários, críticas também, críticas construtivas Eu sempre leio, tento responder a todo mundo Mas é porque são muitas mensagens Vocês me amam de verdade e eu também amo muito vocês Agradeço de coração o imenso carinho que eu recebo de vocês todos os dias E o de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, coloca aqui nos comentários Eu quero a parte 2 Se tiver muitos comentários, a gente vai fazer a parte 2 de vídeos de piadas sobre policiais Me despeço deixando um vídeo aqui em cima pra você assistir E pra você que não se inscreveu ainda no canal Clica aqui nesse botãozinho e se inscreve, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo Fui!